O consumidor mal assimilou o último aumento no preço dos combustíveis e a Petrobras anunciou o novo reajuste de 8,2% para a gasolina e 6,2% para o diesel. A Petrobras com total autonomia, ela utiliza os parâmetros do preço internacional do barril do petróleo e do dólar. Toda vez que há uma mudança nesses dois itens, imediatamente os preços são reajustados. O litro da gasolina já chegou na casa dos R$ 5,00 à vista. O novo reajuste vai refletir em média por litro R$ 0,17 na gasolina e R$ 0,13 no diesel. O sindicato não acredita que esta alta será repassada automaticamente para o consumidor. O mercado age de uma maneira, uma concorrência bastante acirrada. Isso sempre leva de 7 a 10 dias para que ocorra. O estoque do posto é quem vai dizer, porque se ele comprar hoje da distribuidora, ele já está pagando preço novo. Então, consequentemente, ele deve repassar. Não sei se na sua totalidade, parcialmente ou não vai repassar. Isso é o revendedor que analisa. Este é o terceiro aumento consecutivo no preço da gasolina e o segundo no diesel. Na gasolina, o aumento acumulado representa, em média, R$ 0,40 a mais no valor do litro e do diesel R$ 0,21. A gente não entende por que aumenta tanto, né? Os impostos continuam os mesmos e o salário continua o mesmo. Muitos motoristas de aplicativos estão preferindo abastecer com álcool. E outro produto que registrou aumento foi o gás de cozinha.